Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Todo mundo fala comigo assim Faianista, faianista E vai jogar E o Kevin tá gostando Vem comigo, vem comigo É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Ah, que o clima tá bom Vai, desce, sobe Tempina Mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack sirox Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer Faz muito barulho, minha família É mais fuma do que vinho Família, deixa eu te falar uma coisa pra vocês Eu acredito, e você? Eu acredito